Oi meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Tô aqui no quarto do meu filho, tá uma bagunça aqui, realmente tá tudo bagunçado, não reparem, porque eu estou tirando as coisas do lugar, porque eu vou colocar uma coisa que chegou aqui pela internet, que eu já tava prometendo um tempão colocar aqui no quarto dele e que eu realmente não achei, fui em vários lugares procurar e não achei o que eu queria, do tamanho que eu queria, então agora vai sair, vai terminar essa reforma aqui, enfim, a gente já tá pensando em fazer outras coisas aqui, mas aí não é nessa primeira etapa dessa reforma que essa primeira etapa tá demorando muito, né? Então vamos concluir essa primeira etapa hoje, graças a Deus, né? Porque Deus é que permite a gente conseguir fazer as coisas, comprar as coisas, né? E sabe que vem fisicamente também pra fazer, né? Então, que Deus abençoe todos aí, né? Estão aí comigo e vamos ver aí o que chegou pela internet, essa novidade que chegou aqui, ó. Quem adivinha? Desse tamanho? Hum? O que será? Hum? Veio muito bem embaladinho, ó. Muito bem, eu comprei pelo Mercado Livre, dessa vez eu não comprei pela Shopee, foi Mercado Livre, eu gostei muito, tá? Na verdade eu nunca tinha comprado no Mercado Livre, primeira vez. E eu gostei muito porque chegou antes do prazo também e além de ter chegado antes do prazo, assim, eu gostei muito da forma como veio embalado, né? Com cuidado, com carinho, carinho, achei que veio, sabe? Bem arrumadinho, não tive problema nenhum com essa compra no Mercado Livre. Então, vamos abrir aqui pra ver o que que é, né? Eu acho que vocês já devem estar sabendo o que que é, mas vamos ver se vocês acertaram. Tcharam! Olha isso, gente, o que que é isso? O que que é isso? Tcharam! Ó, sensacional, gente, a embalagem, olha, tudo embalado a vácuo, ó, vem com uns ganchinhos, tá? Olha, pra você botar onde você quiser, sensacional. Isso aqui são as molduras dos quadros, né, dos desenhos do meu filho pra gente colocar aqui na parede. Comprei preto pra combinar com o quarto, né, e nesse lugar onde eu comprei tinha preto e branco, não tinha outras cores não, tá? Mas eu acho que preto e branco é o básico, né? Branco combina com tudo, preto também combina com tudo, então depende muito da decoração que você vai usar aí. Gente, eu achei... gostei muito, tá? Muito, muito mesmo. E aí, eu vou organizar aqui. E aí, eu vou organizar aqui. Olha, gente, vem com acetato aqui na frente, tá? Eu tinha de vidro também, apesar do de vidro ser um pouco mais caro, eu não quis de vidro, por quê? Pra não quebrar mesmo, porque eu fiquei com medo de comprar coisa com vidro e quebrar, entendeu? E quebrar no caminho, chegar aqui tudo quebrado, então eu preferi o acetato, entendeu? Olha, que sensacional. Pode botar deitado, pode botar em pé, né? Tem uns ganchinhos aqui. Depois eu vou até fazer a avaliação lá no mercado livre, né, do lugar. Eu achei muito legal. Como é que você encaixa isso aqui? Acho que é assim, ó. Ah, olha que legal. Ó, é um ganchinho assim, ó, tá vendo? Você encaixa aqui por dentro, ó. Eu acho que é isso, tá? Encaixa aqui por dentro e pendura. Como que eu não sei ainda? Não descobri. Eu ainda não descobri como é que encaixa isso. Mas, tudo bem. Tem que ver como é que é isso. Não entendi. Olha o que que eu fiz. Eu fiz umas marcações ali com folha de papel, né, a partir da abertura da porta. Por quê? Porque a porta abre, vem pra cá, né? Senão, se eu botasse de lá pra cá, ia ficar atrás da porta. Então, eu fiz essa marcação. Só que pelo tamanho, eu acho que não vai dar pra botar todos aqui. Porque eu acho que tem um que é deitado, se eu não me engano. Tenho certeza não. Então, eu vou começar pelo meio, tá? Colocar aqui nessa altura. Não quero ir muito alto. Começar pelo meio e depois, amor, a gente vai colocando aí as laterais pra ver como é que vai ficar, tá? Então, primeiro, posso colocar com fita adesiva? Posso, mas eu não vou colocar. Por que que eu não vou colocar com fita adesiva? Primeiro, porque ele falou que às vezes ele pode querer mudar o desenho, tocar o desenho, colocar outro. Beleza? Segundo, e aí a fita adesiva vai ficar difícil pra eu tirar, né, e colocar. Segundo, que esse papel, isso é um papel de parede, né? Colado, aquele que já veio com adesivo. Vocês viram colocando aí nos vídeos aí atrás. Quem não viu, volta aí nos vídeos atrás aí que vocês vão ver. O meu medo é colocar com fita adesiva esse monte de peso aqui e soltar o papel, né? Porque é leve, mas não é tão leve, né? Ó, é madeira. Então, não sei se é uma boa ideia. Então, por isso eu vou furar a parede mesmo. Vou tentar furar com um... Prego uma broca fina, né? Pra poder colocar um parafuso pequeno. Porque um parafuso só, ele aguenta isso aqui, né? Então, gente, vou só preparar aqui a máquina, preparar as coisas e já volto aqui com vocês. Bom, gente, vamos lá então. Já peguei aqui a faquinha pra soltar a parte de trás aqui, né? Depois eu mostro pra vocês como é que coloca aqui os ganchinhos, tá? Eu vou contar pra vocês que a gente ficou horas aqui pensando como é que colocava os ganchinhos. Aí não conseguimos descobrir. A família toda se reuniu pra... Veio minha mãe, veio meu pai e ninguém sabia colocar. Aí eu fui pesquisar na internet, né? Achei a coisa mais fácil do mundo. E a gente achando que era uma coisa mirabolante. Bom, enfim. Pulas à parte, tá? Depois eu mostro pra vocês aí. Vamos lá, gente. Vamos começar ali a furar. Agora eu vou fazer uma marcação aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma marcação aqui. Tchau. 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 E aí você vai prender esse aqui, assim, dessa maneira, ó. Entendeu? Vai botar o desenho aqui, né? O desenho que você quer. Nossa, esse aqui foi de 2011. Aqui é dado. Bota aqui, ó. перu darauf com o desenho. E aí você amassa aqui, ó. Ó, assim, tá vendo? Tá aqui o quadro, ó. Olha que desenho lindo. Hum, espetáculo, né? Ó, vou colocar o parafuso ali no meio. Então, gente, eu comprei vários parafusos. Caraca, quase me sabe. Philips, tá? Só que ficou grande pra cá. Porque aquele buracito ali tem seu parafuso pequeno. Então, eu tô tentando catar uns parafusos aqui. E aí, eu não achei Philips. Eu acho que eu só assisti um ou dois aqui, Philips. Eu não gosto de usar esse parafuso, não. Porque é ruim. Se você escapulir aqui, rasgo o papel aqui, né? Bate aqui no papel rasgo. É por isso que eu tô segurando ele aqui e fazendo bem devagarinho. Pra não estragar a parede. Olha que lindo, gente. Não sei se tá dando pra baixo, né? Tem que aumentar. Subir mais. Ó, que lindo. Aqui tá um pouquinho torto. Ó, agora tá certo. Acho que tá. Porque isso aqui tem que ficar bem no meio. Ó. Sensacional. O primeiro saiu. O primeiro saiu. O primeiro já foi. Bora, gente. Vamos partir pra outro, então. Agora, vamos tentar medir ali aquela altura. Vou pegar uma madeira pra colocar ali em cima, pra ficar tudo na mesma direção. Vou pegar uma madeira pra ficar tudo na mesma direção. Vou pegar uma madeira pra ficar tudo na mesma direção. Vou pegar uma madeira pra ficar tudo na mesma direção. Com esse negócio aqui. Ai, Jesus Cristo. Esqueci até o nome do negócio. Isso aí? Não. Não, brincade. Segure aqui. Meu Deus do céu. Nossa. É um troço fácil. Modernidade. Por que não faz o negócio já com gancho pendurado? Não, cara. Não, cara. Ai, ai. Pra evoluir. É uma boa ação. Tem que sofrer. Modernidade. É uma modernidade que eu já tô aqui há duas horas tentando fazer isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Próximo que eu ia dar de jeito nenhum. Não sei se vai entrar. Pera, não sei. E a hora pra ver. Ainda tem mais três pra botar. Ai, meu Deus do céu. Só que eu vou tentar botar um com um parafuso menor aqui. Uma bucha menor e um parafuso menor. Ai, ai. Entendeu? Aí ele fica mais fácil de entrar. Ai, meu Deus do céu. É um descredo. Tá bom assim? Tá. Nossa Senhora. Agora sim, abaixa. E senta. Não sei. Vou deixar. Tá tranquilo. Ai, meu Deus. Ó, não ri não que todo mundo vai ficar velho, hein? Não ri não. É só que dê piada não, hein? É piada, sim. Vai ficar velho também. Ai, meu Deus. Certo. Ainda tem um monte pra colocar, gente. Ai, ai, gente. Isso porque eu ia arrumar o quarto, limpar tudo. Não sei nem se vai fazer hoje. Fazer amanhã. O vídeo vai começar hoje e vai terminar amanhã. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. A gente merece. Caramba, cadê o meu chinelo? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto